Essa semana eu quero falar pra vocês sobre como melhorar a qualidade do sono. E pra isso eu gosto de explicar a teoria da máquina de lavar, tá? Então, pro nosso cérebro, o nosso sono é como se fosse uma máquina de lavar pras roupas que a gente tem, tá? Então, se a gente considerasse o cérebro como uma roupa e o sono como uma máquina de lavar, tá? Nesse processo de sono acontece ali um período de limpeza do seu cérebro. Então, cada fase que tem do nosso sono funciona como se fosse cada fase da máquina de lavar. Então, tem um período ali que cada um desses períodos vai ter uma função diferente. Assim como na máquina lá tem um período de molho, outro período de bater a roupa, depois centrifugação, nosso cérebro tem a mesma coisa. E quando a gente não tem um sono de boa qualidade, o que vai acontecer é que esse cérebro, ele vai sair sujo. Então, assim como a roupa sai suja, se ela não fica o tempo suficiente ou se a máquina não tá funcionando direito, nosso cérebro também vai ficar assim. Então, aumenta muito a chance de desenvolver doenças neurodegenerativas. Então, Alzheimer, Parkinson e outras doenças mais que afetam aí o cérebro e principalmente a qualidade de vida das pessoas. Então, vai ter perda de memória, vai ter perda ali de movimento, limitação, tudo que a gente não quer que aconteça. Então, dar prioridade pro seu sono é fundamental pra você conseguir evitar esse tipo de doença, tá bom? Então, fica essa dica aí pra vocês. Então, vamos lá.